A gente, para voltar um pouquinho até nesse tema, a gente tem três formas principais de motivação para a retenção das pessoas. Dinheiro, ou seja, benefícios, remuneração, o que a gente leva para as pessoas de palpável. A gente tem também o conforto, ou seja, o clima, empresas de internet, com puffs jogados para todo lado, com mil comidinhas deliciosas, agora a gente está tentando ir para uma época mais light, o pessoal começa a reclamar, poxa, só tem biscoito, eu quero banana. E aí, eu já cometi tudo bem e falei assim, olha, gente, eu queria que tivesse profiteroles todos os dias, mas não dá. Então, tem a parte do conforto e tem também a questão do aprendizado, do quanto que essas pessoas aprendem no dia a dia, do quanto que elas compartilham informações. Se a gente foca só no dinheiro, vira uma relação mercenária. Você está sempre naquela guerra ali com pessoas que vão embora por causa de 500 reais, ou por causa de mil, quem sabe. Se a gente foca só no conforto, a gente tem pessoas passivas, a empresa estagna. Agora, se a gente foca em aprendizado, a gente traz significado. A gente reforça a carreira das pessoas, a gente empodera as pessoas. É dessa maneira, através do compartilhamento de conhecimento, de informação, que a gente traz significado para as pessoas e traz reconhecimento. E é essa vertente que a gente escolheu dentro do OLX para poder trabalhar atração, desenvolvimento e retenção de pessoas. Como que a gente faz isso? Essa foto de Friends é da galera de lá do trabalho. A gente trabalha numa ação única. Lembra que eu comentei um pouquinho antes? Quando a gente fala de eventos, a gente faz eventos frequentes. Hackathons, Mitecs, Tech Talks, Dojos, enfim. Inúmeros eventos da área de tecnologia e vocês olham para mim e falam assim, é assim que você resolve? É desse jeito? É essa a tua solução extraordinária para resolver a atração, desenvolvimento e retenção de pessoas? Eu digo para vocês que sim. Porque é nesses eventos que a gente movimenta e compartilha conhecimento. É nesses eventos que a gente fala abertamente sobre o que a gente realmente acredita. O que cada um dos nossos funcionários acredita. A gente traz exposição para os nossos talentos. E é através disso que a gente consegue fazer com que eles se sintam reconhecidos. É dessa maneira, tanto interna quanto externamente, que a gente traz essas pessoas para a exposição e traz reconhecimento para elas. E, principalmente, a gente desenvolve e prepara pessoas. Esses são alguns dos eventos que acontecem, que eu estava citando agora, desses nomes estranhos, Dojo, Tech Talk, Metec, Hackathon. Todos eles, até falando do Dojo e do Hackathon, um é um desafio de programação, o outro é uma maratona de programação, onde a gente sempre o foco, no final das contas, é, lógico, primeiro a diversão, eles se divertem muito juntos, acreditem, programadores se divertem programando. E eles programam, se divertem, aprendem, se desenvolvem e, por consequência, aprendem a trabalhar em time e a gente tem um retorno disso que é fantástico, a retenção dessa galera. Eles não estão interessados simplesmente, lógico, no Dojo a gente bota cerveja, a gente bota aqui tuts, naturais, não tão naturais assim, pizzas e afins, mas, no final do dia, eles estão lá para programar. Eles estão lá para brincar de aprender. E, nisso, a gente estimula o compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento de informação, onde eles aprendem e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de um Tech Talk ou de um Mitec, que são eventos relacionados a palestras, tanto internas quanto externas, a gente, novamente, desenvolve essas pessoas para que elas consigam se apresentar. A gente está falando, na maioria das vezes, de desenvolvedores, de pessoas de dados, que são, geralmente, mais restritas para poder falar, para poder se comunicar, para poder se apresentar diante do público. E a gente consegue desenvolver essas pessoas e, ao mesmo tempo que eles aprendem mais e se desenvolvem, a gente também trabalha a retenção deles quando a gente reconhece e abre espaço para que eles falem em nome da empresa, seja em eventos internos ou externos. Qual é o resultado desse movimento? Talentos que sentem-se preparados e reconhecidos pela empresa. A gente atrai pessoas com os mesmos propósitos, porque, quando a gente fala de um Mitec, que é uma apresentação que a gente faz com dois desenvolvedores, dois palestrantes nossos, e sempre um palestrante externo, essas pessoas estão se colocando para o mercado. E, dessa forma, por que não atrair pessoas? A gente consegue atrair pessoas justamente porque elas se encantam pelo mesmo tipo de propósito que as pessoas que a gente tem dentro da OLX sentem. E o ciclo se inverte. Finalmente, ele se torna um círculo virtuoso. Por que isso? A gente, ao invés de correr atrás das pessoas, que era o que a gente fazia até muitos meses atrás, e, lógico, a gente ainda tem uma parcela que faz isso. Uma parcela dos processos seletivos são também a gente buscando pessoas. Mas muitos dos processos que a gente conclui são justamente a partir desse tipo de evento, desse tipo de reconhecimento, porque a gente consegue atrair pessoas que são como nós, que se preocupam com o mesmo princípio, que é o de aprendizado. Vou deixar aberto o contato para qualquer tipo de dúvida. Mas, na verdade, o recado final é... A gente aprendeu na OLX que, para a gente atrair pessoas boas e para a gente reter as pessoas boas que a gente tem dentro de casa, o princípio inicial é o desenvolvimento. É o quanto essas pessoas aprendem todos os dias, umas com as outras. E é nisso que a gente resolveu focar. A gente sabe que é um caminho longo. É um caminho, um trabalho de formiguinha que a gente tem para ser feito. Mas a gente tem tido resultados maravilhosos nos últimos meses que a gente vem trabalhando assim. A gente está trabalhando assim há quase um ano. E a gente sente que vale muito a pena investir. É isso.